Sem mais demoras, arrancamos a nossa conversa. É nosso convidado o professor Dr. Hélder Ferreira, médico-ginecologista obstetra, a quem agradeço a presença. Sr. Dr., muito obrigada por estar aqui connosco. É um gosto recebê-lo neste programa. Muito boa tarde. Quero também agradecer a oportunidade para estar aqui hoje a falar sobre um tema tão relevante e que afeta tantas mulheres. Falamos de miomas uterinos, que afeta uma em cada quatro mulheres em idade reprodutiva. Na verdade, na idade da menopausa, essa prevalência chega ainda a ser superior. Oito em cada dez mulheres podem apresentar miomas uterinos. De que é que estamos a falar? Estamos a falar de tumores, na maior parte das vezes benignos, que crescem no tecido uterino e, consoante a sua localização, são, consoante a sua dimensão, podem causar manifestações, sintomas que podem afetar em muito a qualidade de vida da mulher. E de que forma é que podem ter este impacto, então, na qualidade de vida? Algumas, portanto, apresentam sintomas e outras não, não é, Sr. Dr.? Felizmente, apenas 30% das mulheres portadoras de miomas uterinos são sintomáticas. A maior parte dos miomas são sintomáticos e merecem apenas uma atitude expectante. No entanto, como mencionei, de acordo com a localização desses miomas, podemos ter sintomas como hemorragias, períodos mais abundantes, podemos também ter sintomas compressivos, ou seja, as dimensões aumentadas dos miomas podem comprimir a bexiga anteriormente, podem comprimir o intestino posteriormente, podem também, às vezes, comprimir outras estruturas na pelve e causar dor, causar, por exemplo, obstipação, dificuldade na defocação, causar sintomas urinários, Enfim, além destes, também podem estar associados à infertilidade, dificuldade em engravidar, podem também causar, infelizmente, gravidezes mal-sucedidas, normalmente no primeiro trimestre da gravidez, e podem também causar dor. Essa dor, muitas vezes, associa-se à menstruação, pode também não ter essa relação, mas, enfim, eu apenas até queria começar por mostrar esta imagem para apresentar as possíveis localizações dos miomas. Se eles se localizarem mais na parte interna do outro, causam mais hemorragias, períodos abundantes, e podem também interferir com a implantação do embrião e, dessa forma, com a gravidez. Se se localizarem na parte mais externa do outro, podem causar os tais sintomas compressivos e nós temos diferentes designações consoante o mapeamento e a localização destes miomas. Temos miomas submucosos, que estão na parte interna do outro, miomas subserosos, que estão na parte externa, e temos alguns mesmo que têm um componente mais na parede do outro, que nós chamamos intramurais, e também muitos que têm componentes mistos. têm uma parte que está em contacto com o interior do outro, outra parte que está em contacto com o exterior do outro. Enfim, só para perceberem de que é que estamos a falar. E, portanto, em face da elevada prevalência, que tem a ver com inúmeros fatores de risco, como a idade, como a obesidade, como o número de gravidezes, são associados, por exemplo, também à hipertensão, fatores familiares, mas também muito, por exemplo, a mulher de origem africana tem duas a três vezes mais probabilidade, e confesso que numa fase um bocadinho mais precoce da minha carreira, tive a oportunidade de visitar, como cirurgião, vários países africanos, e tratar várias pacientes, África do Sul, entre outros, e realmente uma pessoa sente e vê este aumento da prevalência. No entanto, toda esta patologia merece uma abordagem, um tratamento e um diagnóstico adequados, que podemos falar já de seguida. E é um tema do conhecimento geral de todas as senhoras, ou ainda há muitos diagnósticos que estão por fazer, apesar de estas mulheres terem alguns destes sintomas, que pelo que sei vão desvalorizando ao longo da sua vida. Sim, infelizmente, muitas vezes, por exemplo, a obstipação, a saciedade precoce, o infartamento, a vontade de urinar muitas vezes ao longo do dia, uma sensação de peso ao fundo da barriga, são sintomas que muitas vezes não são valorizados, ou são confundidos com outras hipóteses de diagnóstico, e muitas vezes temos, na verdade, estas massas que causam sintomas compressivos, e que podem ser responsáveis por esses mesmos sintomas. Por isso, havendo essa sintomatologia, períodos muito abundantes, hemorragias, que muitas vezes desplotam anemias, anemias até às vezes graves, deve haver um estudo ginecológico, uma avaliação ginecológica, que o exame ginecológico logo faz suspeitar, mas depois ecografia, ressonância magnética, também são ferramentas complementares que podem ajudar a termos um diagnóstico presuntivo de elevada veracidade. Mas é fácil chegar a esse diagnóstico? Portanto, estes tumores benignos são fáceis de identificar? Ou às vezes pode demorar algum tempo até de facto chegar ao resultado? Hoje, como mencionei, com as ferramentas que temos, com a ecografia, com a ressonância, conseguimos chegar ao diagnóstico de uma forma mais rápida, comparativamente, do que há alguns anos. No entanto, estamos a falar de tumultações que a maior parte das vezes são benignas, mas o diagnóstico de certeza, para termos a certeza, que é só com exames tológicos, só com biópsia, e por isso é que algumas situações em que há um crescimento muito rápido destes miomas, em que se associam a hemorragias muito abundantes, a perda de peso, poderá obrigar a uma resposta terapêutica mais célere, comparativamente com a maior parte das situações, que são quadros benignos, de crescimento lento. Estamos a falar de massas que são hormonodependentes, dependentes dos estrogênios e da prostrona. Normalmente, após a menopausa, deixa de haver este estímulo hormonal e estas massas estabilizam o seu crescimento ou às vezes até diminuem. No entanto, quando isto não acontece, numa fase mais avançada da idade da vida da mulher, na menopausa as massas crescem, também é um índice ou um indicador de suspeição que nos deve levar a atuar o mais rapidamente possível. Mas é possível identificar estes tumores apenas só com a ecografia pélvica, por exemplo, Sr. Doutor? Ou não? Nem sempre? Com a ecografia conseguimos identificar estas massas, conseguimos perceber que existem os tais... Pois é que é preciso fazer outros exames complementares, se assim for necessário. Agora, de acordo com o comportamento e a evolução destas massas, que normalmente falamos de miomas uterinos, é que nos poderá direcionar para uma intervenção mais ou menos célere. Se houver suspeita de algo mais grave, muitas vezes implica a intervenção cirúrgica para removermos e termos o diagnóstico histológico e depois agirmos em conformidade. Isto porque nem todos os casos necessitam de tratamento, não é? Como disse, 70% das mulheres são assintomáticas e, portanto, grande parte dessa porcentagem não necessita de tratamento. Necessita, sim, de uma vigilância e essa vigilância inclui ouvir a mulher, perceber se esses sintomas, por exemplo, as hemorragias, se existe agravamento. Implica também fazer um exame ginecológico regular e uma avaliação ecográfica também regular para perceber o comportamento destas mesmas tumefações. Mas, felizmente, como a maior parte dos miomas não é para intervir. Se houver casos sintomáticos, aí podemos ter que intervir e essa intervenção poderá passar ou por tratamento médico e hoje temos várias opções de tratamento médico. quando temos também indicadores que nos dizem de uma muito provável benignidade associada às massas e esse tratamento médico o que é que faz? Tenta parar as hemorragias associadas aos miomas e hoje até temos novos fármacos que conseguem, além de parar com celeridade a hemorragia, diminuir o volume destas massas. É uma medicação relativamente recente que tem apresentado resultados muito promissores e nesse sentido estamos otimistas e será com certeza uma boa possibilidade para essas mulheres. No entanto, se o tratamento médico não for suficiente, se for resistente e as hemorragias persistirem ou se houver aumento das dimensões e muitas vezes temos que intervir cirurgicamente. Hoje conseguimos muito mais preservar o outro e reservar e remover esses miomas, essas massas, mas preservando o outro, ou seja, oferecendo a possibilidade àquela mulher de poder engravidar posteriormente. Hoje conseguimos fazer aquilo que chamamos a miomectomia que é a excisão do mioma por abordagens minimamente invasivas, nomeadamente por laparoscopia ou por esteroscopia. Esteroscopia é uma abordagem por via vaginal para se remover estes miomas na parte interna do útero. Enfim, foi uma evolução enorme porque, como disse, muitas vezes há uns anos esta parte de miomas significava a remoção do útero e hoje essa opção está no final da linha, digamos assim. Claro. e conseguimos ter bons resultados. Há também opções alternativas não cirúrgicas, minimamente invasivas, como a embolização das artérias que irrigam o útero ou a utilização de ultrassons de alta intensidade ou então a utilização de radiofrequência. No entanto, são técnicas que haviam sido ou têm sido aplicadas com outras indicações e têm se tentado também aplicar com respeito aos miomas. No entanto, os estudos científicos ainda são muito reduzidos, os resultados também ainda são muito preliminares e também são técnicas que normalmente se recomenda a mulheres que não pretendem engravidar. porque ainda não se tem a certeza do real impacto em termos de tecido uterino dessas técnicas como a radiofrequência, como os ultrassons ou mesmo a embolização arterial. E já que muitos destes casos, destes diagnósticos surgem à idade reprodutiva, pode acontecer, Sr. Doutor, senhoras que tomam a pílula há muitos anos, o efeito da pílula, estar a mascarar alguns dos sintomas dos miomas utrinos e depois só quando param a pílula precisamente para engravidar descobrirem que têm miomas. Muitas vezes acontece essa situação e principalmente quando se faz uma toma da pílula continuada sem pausa, um dos sintomas mais frequentes como falamos é menstruações mais abundantes, às vezes também menstruações dolorosas e às vezes até hemorragias entre as menstruações o tomar a pílula se não for um quadro muito avançado poderá mascarar. Mas quando a mulher pensa e prevê engravidar tem que parar a pílula e muitas vezes é aí que surgem esses sintomas de uma forma mais exuberante e aí procura-se um conselho uma avaliação médica de um ginecologista para se orientar. Mas voltando então à pílula que é um dos tipos de tratamento médico hoje temos também outras opções como referi por exemplo os antagonistas da GNRH que são fármacos que conseguem parar a hemorragia de uma forma muito rápida comparativamente com as alternativas existentes nomeadamente os agonistas e a pílula e por isso referi que estamos mais otimistas em relação à abordagem presente e futura deste tipo de patologia tão frequente. E queremos deixar também essa mensagem de alguns destes sintomas que as senhoras podem desvalorizar podem passar despercebidos ou associar precisamente a outras patologias e podem ter a sua origem na saúde pélvica da mulher. A importância desses sintomas serem valorizados o mais cedo possível é permitir o diagnóstico precoce e quanto mais precoce for o diagnóstico mais eficaz é o tratamento quer o tratamento médico quer eventualmente se houver indicação o tratamento cirúrgico e por isso é que estes sintomas que mencionamos estas manifestações devem ser valorizadas devem merecer uma avaliação ginecológica e depois tratadas e orientadas em conformidade. E na altura do diagnóstico surgem muitas dúvidas imagino eu por parte das senhoras nomeadamente sobre a infertilidade se vão conseguir ou não ter bebês e sobre cancro não há essa confusão também seu doutor se isto pode evoluir para um tipo de cancro? O risco da doença não benigna tem muito a ver com aquilo que mencionei anteriormente com a dimensão do mioma com a velocidade do crescimento desse mioma e também com a idade além disso acrescentam-se também fatores hereditários fatores genéticos mas nós valorizamos de forma completamente diferente miomas que mantêm volumes ou dimensões estáveis numa mulher jovem entre os 20 e os 30 anos do que aquilo que poderá ser uma mulher entre os 45 e os 50 anos ou mesmo após os 50 anos se tiver uma suspeita de mioma mas que há um crescimento rápido associado a hemorragias resistentes ao tratamento médico aí devemos pensar nessa possibilidade deve estar sempre deve ser sempre considerada mas sem alarmismos porque a maior parte das vezes os miomas mesmo sendo sintomáticos são tumores benignos no entanto temos que esclarecer temos que estudar hoje também temos métodos de imagem quer a ecografia quer a ressonância que nos dão muito mais informação mas em caso de dúvida temos que intervir porque é a única forma de fazer a exisão do mioma e de fazer a análise daquela massa e confirmar se é mesmo ou não o mioma e falamos no caso das mulheres em idade reprodutiva também pós-menopausa mas pode surgir em todas as idades ou não é tão comum em mulheres mais jovens por exemplo normalmente surgem após aquilo que nós chamamos a menarca que é a primeira menstruação quando os níveis de estrogênios e prostorona em circulação começam a aumentar portanto entre a primeira menstruação e a última menstruação é possível haver ou é mais comum haver o surgimento dos miomas mais na idade reprodutiva agora quando estas massas surgem de novo após a menopausa aí sim é um sinal de alerta porque podemos realmente estar perante uma situação mais complexa que exige um tratamento mais rápido e às vezes mais radical e aí sim teremos que fazer a esterectomia mas a partir da menopausa a missão do planeamento familiar e da maternidade já terá acontecido e portanto aí também não se coloca esse problema agora estas duas ideias é que eu queria sublinhar hoje cada vez mais é possível tratarmos miomas mesmo cirurgicamente de uma forma eficaz e segura com técnicas minimamente invasivas temos também como mencionei tratamentos médicos inovadores como falei que nos permitem evitar a remoção do útero em inúmeras inúmeras mulheres porque a remoção do útero implica a impossibilidade de nova gravidez salvo se optar-se por outras vias mas esta mensagem acho que deve passar e devemos enfatizá-la porque realmente faz toda a diferença na vida da mulher da família e até do contexto profissional em que a mulher está inserida claro e falamos aqui muito do impacto que pode ter na qualidade de vida destas pessoas e há também aqui o impacto emocional claro que sim e se assim for se tiver que se avançar para essa cirurgia imagino que seja muito maior o impacto emocional não é? Sr. Doutor muito obrigada pela sua presença e por esta explicação sugestão de tema também no programa consultório vamos agora abrir as portas deste espaço para ouvir as dúvidas para ouvir as dúvidas